Estamos em Pindamonhangaba, na Ricardo Automóveis, e desde 1988 você tem a oportunidade de comprar um carro zero ou semi novo com toda qualidade e garantia. Mas essa semana tem uma novidade pra você aí de casa. Fala pra gente, Ricardo. Grandes novidades, com taxa de juros a partir de 0,99% ao mês e o primeiro pagamento pra setembro deste ano. Bom demais, mas aí também tem três ofertas imperdíveis, anotem. Três ofertas imperdíveis, Ranger, Turbo Diesel por apenas R$ 31,900. Bom demais. EcoSport 2008, completo por apenas R$ 30,900. E pra finalizar? Finalizar, Palio 2010 Flex com ar, direção, vidro, trava, alarme, roda, tudo por apenas R$ 21,900. Gostou, não é? Anote aí, telefone e endereço da loja. Telefone 3643-1991, ricardotomobles.com.br, aqui em Pindam. É isso aí, vem conferir.